Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Vamos falar de Jongo, Cultura Afro-Brasileira e Dança Negra? Legenda por Sônia Ruberti Abre Cachamu, Saravá, João Guerra Bendito louvado seja, meus irmãos Agora mesmo que eu cheguei foi pra Saravá Bendito louvado seja, Senhora Santana Agora mesmo que eu cheguei foi pra Saravá Bendito louvado seja, é o Rosário de Maria Bendito louvado seja, é o Rosário de Maria João Guerra, bendito louvado seja, é o Rosário de Maria Bendito pra Santo Antônio, bendito pra São João Senhora Santana, Saravá, meus irmãos Saravão, goma, puita, Saravá, meu candonguero Abre Cachamu, Saravá, João Guerra Bendito louvado seja, meus irmãos Agora mesmo que eu cheguei foi pra Saravá Bendito louvado Saravá, minha irmã Candempo Musta Cantar Abre Cachamu O Jongo não é só Quando eu entro no jogo e começo a cantar, segura, ioiô, iaiá, logo da minha vozinha começo a lembrar, segura, iaiá, nesse balanço gostoso eu vou me acampar. O café começa. O café começa. Na década de 60, vários jongueiros já haviam partido e a tradição quase se perdeu. Mas hoje, graças ao mestre Darcy, o jong é considerado patrimônio cultural do país. A gente vai ter que ir para a sua vida. A gente vai ter que ir para a sua vida. A escola de jogo tem 15 anos. A música e a dança são o eixo central dessa escola. Então, o jogo, para mim, é resistência. É onde vem a dança de um bigado. O jogo é dividido em três tambores. O cachambu, que é o médio. O tambu, que é o grave. E o candombeiro, que é o tambor agudo. E para parar o jogo, se usa a palavra... O império nasceu aqui... Minha avó era parteira, era jongueira, era rezadeira. Todas as vezes que a gente iria abrir uma roda de jongo, a gente rezava. Todo mundo dava as mãos e rezava o Ave Maria e pedia para as almas licença para abrir aquela roda, para sair tudo maravilhoso, tudo formoso. E aí, a gente continua fazendo isso e eu fiquei com essa função. De todos os lugares que a gente vai fazer uma roda de jongo, abre uma roda, dá as mãos e faz uma oração, pedindo a Deus e as almas para que tudo flua bem. E assim a gente continua até hoje. Hoje são sete mulheres na liderança, uma tia Maria, que é esse pivô. As outras lideranças, elas chamam a tia Maria para conversar, elas pedem conselho, sabe? Elas estão o tempo inteiro dialogando com as memórias da tia Maria, que nasceu no Morro da Serrinha, no início do século XX, numa outra época, que o jongo era feito de uma outra forma, que viveu toda essa transformação, que aceitou estar no jongo de uma outra forma e que é exatamente essa figura que faz essa ponte entre a tradição e a modernidade. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL